Olá, meninas! Estamos aqui mais uma vez com a proposta, em continuação, né, da proposta do tutorial de 10 aranhas. Estamos já com a sexta aranha. Esta aranha, ela tem o nome de aranha emoldurada. Olha que nome bonito, né? Então, ela vai ganhar uma moldura, uma espécie de auréola aqui em volta dela. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu desenho, porque as meninas que gostam de desenhar, aí, pode já ver como é que acontece, tá? O gráfico dessa aranha é assim. Aqui, eu coloquei, geralmente, eu uso esse espaçamento de 5 a 6 milímetros, mas aqui ela tá com 9 milímetros, tá? Quase um centímetro, porque eu quero fazer um espaçamento bem grande pra vocês verem. Aqui, eu fiz um quadrado de 7 pontos, vão ficar 5 pontos pra compor, um dos pares eu vou tirar pra formar a moldura, e os outros vão fazer a composição da aranha neste espaço aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Eu já passei ele aqui pro gráfico. A aranha emoldurada, ela pode ser de várias maneiras. Aqui, eu tô fazendo ela com um tom amarelo, pra gente poder dar uma diferenciada. E como é que é o primeiro vídeo, eu tô fazendo ela com alfinetes também. Só que, nós podemos fazer ela sem alfinete, tá? Não necessariamente a gente tem que fazer com alfinete, tá? Porque só a própria torção no fio vai dar a atenção necessária e posicionar ela com essa voltinha, contornando a aranha. Aqui, nós vamos fazer a linha amarela. Aqui, fica mais uma dica pro pessoal. Quando a gente quer introduzir um fio na cor, a gente vê a posição do fio onde a gente vai colocar, tá? Do pá do bilbo onde a gente vai colocar. Então, vamos passar o primeiro ponto. Como eu quero essa aranha toda, essa moldura toda em amarela, é necessário que eu faça este ponto aqui, ó, em meio ponto. Porque senão, não vai me dar a cor amarela sempre contornando, ó. Então, aqui, ó, entrou o branco e o amarelo permaneceu do lado. Então, nós vamos passar isso em meio ponto, tá? Ó, meio ponto, aquele que faz o Mzinho. Se alguém tiver dificuldade e não souber esse ponto, vê, vê... Porque esse ponto eu só disponibilizo no meu canal pra quem faz o curso com os pontos básicos, tá? Mas, geralmente, as pessoas já sabem fazer aranha. Porque se não souber, é um pouco mais complicado da gente passar por aqui, tá? Então, aqui, nós estamos introduzindo, olha. Já introduzimos as quatro patinhas de um lado e vamos introduzir as quatro patinhas do outro lado, tá? Introduzimos as quatro e aqui nós vamos introduzir as outras quatro, tá? Dessa mesma maneira. E aqui, já estamos com ela toda introduzida. É uma aranha bem fácil, ela não é difícil de ser feita, tá? Ela é uma aranha bem fácil, que a gente, às vezes, até se perguntar por que que eu ainda não tinha pensado sobre isso, né? Então, nós vamos utilizar aqui dentro, nesse espaço de dentro aqui, ó. Nesse espaço aqui de dentro, nós podemos fazer todo tipo de aranha que nós quisermos, tá? Aranha em ponto pano, meia laranja, margarida, aranha lágrima. Então, nós vamos fazer uma lágrima aqui, né? Se vocês me sigam no Instagram, pra vocês verem todas essas aranhas já com aplicação nos meus trabalhos. Tudo que eu passo pra vocês, eu já fiz antes, já faço há mais tempo. Já conheço a história de cada aranha, onde ela é mais utilizada, né? Então, assim que eu gosto de fazer as coisas, sabe? Pra gente ser bem verdadeira naquilo que faz, né? Não adianta eu vir apresentar um trabalho pra vocês que eu nunca fiz, ou então só porque eu vi alguém postando. Quando fui lá, postei, não. Todos o que eu postar aqui, eu tenho todos eles nos meus trabalhos no Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram, é... Arroba Nena com dois N, Nena Reis, tudo junto. Estão todas lá. Uso sempre várias minhas alunas, todas que fizeram curso avançado comigo. Já sabem essas aranhas daqui de Belo Horizonte mesmo, né? Agora que eu tô disponibilizando o módulo 2 no canal e disponibilizando com vocês, participando com vocês, esses modelos de aranha. Porque já tá passando a hora da gente colocar mais pontos diferentes nas nossas rendas. Trazer um pouco da renda de biuro que é feita na Rússia. Eu tô só falando pra vocês sobre isso, né? Mas elas são lindas, gente. Cada vez mais, eu vejo mais coisas lindas. Tenho compartilhado a foto dela com algumas alunas. E muita coisa que vem de lá, que eu consigo aprender de lá, são muito difíceis. Muito difíceis mesmo, sabe? Embora a gente já tenha uma certa prática na renda, mas são difíceis, né? Então, aqui nós já fizemos, né? Aranha lágrima, aranha lágrima, ela tá disponibilizada no canal. Quem quiser rever, você faz igual a aranha, como se você fosse fazer uma aranha normal de ponto pano, né? Passa todos os pontos em pano, da direita pra esquerda, que geralmente eu passo, né? E agora, nós vamos só tensionar. É como eu falo sempre pra vocês. Essa aqui é a parte mais importante da aranha. Vamos puxar, puxar bem direitinho. Não existe aranha mal puxada. A gente tem sempre que puxar com o pá correspondente, pra que a aranha fique bem feitinha, tá bom? A coisa tem que ficar perfeita. Então, nós vamos começar a aranha lágrima. Nós podemos colocar qualquer aranha aqui dentro, tá, pessoal? Qualquer uma, sem problema, sem medo de ser feliz, tá? Podemos colocar qualquer uma aqui dentro. Aí, nós vamos fazer isso que nós fizemos, a aranha lágrima. Quem tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no canal, que ela tá sendo explicada com mais calma, né? Aí, vamos fazer a aranha lágrima toda aqui dentro. Então, meninas, a aranha lágrima também é chamada lágrima de fada, né? Então, passou uma por aqui, ó, já deixou prontinho, tá? Então, tá aqui pronta a aranha. Na primeira aranha lágrima que eu fiz, eu falei pra vocês que eu, eu, eu prefiro, eu prefiro que ela se cruze aqui. A aranha lágrima não é cruzada aqui. A original não é, ela é assim. Até tem uma renda de entremeio, que depois eu vou fazer pra vocês. É uma renda de entremeio, que essa aranha vai intercalando uma com a outra. Fica lindo, 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 lindo. Ela não é cruzada assim. Eu que prefiro cruzar. Eu sempre fiz cruzadinha assim, tá? Hoje eu vou deixar a aranha lágrima original pra vocês, tá bom? Então, eu sempre faço ela no meu trabalho torcida. As pessoas quando ensinam renda, elas são muito, são muito categóricas em dizer que a gente não pode modificar muito. Principalmente o pessoal de fora. O pessoal daqui, aqui não. Mas eles sempre, o pessoal de fora, quando, você pode até ver algumas gravações de fora, eles são muito categóricos. Pra que não se mude muito, sabe? Eu acho que é até por uma questão de tradição, né? Então, agora, ó. Depois que a aranha lágrima já tá feita, nós vamos voltar e fechar a moldura, né? Damos dois pontos, dois aqui na patinha da aranha e vamos fechar. Ó, saiu a primeira, desculpa, gente. Dois pontos, vamos pegar a segunda patinha da aranha. Ó, meio ponto, tá? Então, olhando, gente, que essa minha almofada tá cheia de renda. Pensem em uma almofada que tem renda pra todo lado, ela é grande. Mas, dessa vez, ela tá cheia de renda porque eu passei esses dois últimos dias dando aula e tem que acompanhar. Então, ela tá com bastante renda, hein? Então, tá pesando os bilhos pra todo lado. Tô sempre tendo que... Que torcer a imagem pra vocês, tá? Então, olha, aqui, ó. Nós vamos torcer um pouquinho mais porque essa distância daqui até o furo, ela é maior, né? Então, estamos fazendo a verdade, a original aranha lágrima, tá bom? Depois, pessoal, tá meio culpando que eu não tô fazendo as... Ó, já fiz ponto errado. Tô fazendo as coisas originalmente, né? Mas, mas é assim. Tá? Então, eu já fiz de um lado, vamos fazer do outro pra fecharmos a aranha e concluir, tá? Então, aqui, nós já fizemos o fechamento, né? Deste outro lado. Já fizemos o fechamento da lateral e vamos fazer o fechamento da outra lateral, tá? Torcemos. Os fios e vamos vir com o par de bilho fechando a aranha e concluindo esse trabalho. Uma coisa muito simples, tá? Fica muito bonito. Nós já estamos... Essa aí já é a sexta aranha. Vamos entrar na nossa próxima aranha. Será um estudo... Será sobre as aranhas que a gente chama entrelaçadas. A aranha que dá o início das aranhas de Ulrich. Tá? São umas aranhas muito bonitas. Eu vou ter todo o prazer de dividir isso com vocês porque são lindíssimas. Lindas, lindas, lindas. Se não, eu vou mostrar pra vocês porque eu acabei de dar uma aula. No meu canal privado aqui pra uma aluna sobre essa... Porque são aulas individuais, né? Então, eu acabei de dar uma aula pra ela sobre essa aranha. E ela tá prontinha aqui na almofada. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela é bonita. Mas pra se chegar a isso, nós temos que treinar principalmente a técnica do entrelaçamento. Então, tá aqui nossa aranha, tá? Vou só localizar ela um pouquinho melhor pra vocês verem. Ela pode ser feita em pano com dois bios. Por exemplo, quando você tem um quadrado de dez pontos, um retângulo de dez pontos. O que que você faz? Escolhe dois daqui, dois daqui pra serem a moldura e vem passando ela em pano. E aqui dentro você pode colocar a aranha que você quiser. A margarida fica muito bonita quando ela é colocada aqui porque... Aí, como eu falei que ela tem pouca estabilidade, pelo fato dela ganhar uma moldura em pano, ela já fica com um espaço mais estável, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês uma aranha entrelaçada com moldura. Isso aqui tudo é a minha almofada, olha o tamanho dela. Ela tá cheia de bilbo, lá atrás tem lições também. E esta é uma aranha emoldurada entrelaçada. Olha que bonita. Ela fica muito bonita. Ai, isso aqui foi uma aula. Então... E muitas alunas têm me perguntado sobre como fazer a almofada, como é que pode ser feita. As almofadas, depende da região, depende da disponibilidade de material. Se você tá no Nordeste, é mais fácil que o pessoal faz a almofada de folha de bananeira seca, coloca um peso dentro. Aqui pro Sudeste, a gente, eu pelo menos, tive muita dificuldade com isso, eu tive que fazer muita adaptação logo assim que eu comecei essa pesquisa em 2016. Então, a solução que eu encontrei foi de pegar tubos de papelão, que vem rolo de tecido, alguma coisa, uns tubos mais largos, né? E colocar uma pete com areia dentro, revestir esse tubo com uma espuma de 5 a 7 centímetros, revestir essa espuma depois com tecido e só depois colocar um revestimento de brinco. Eu sempre utilizo, vocês vão sempre ver a maioria das minhas almofadas em tom azul. Por quê? Porque quando você tá trabalhando, você tem um campo de visão com muita informação. Então, é necessário que a sua área de visão lateral, ela seja mais neutra e o azul, essa cor descansa à vista. Então, eu prefiro o azul, mas nada contra. Quem tem a almofada colorida pode continuar usando, só que a azul, ela melhora a minha visão, sabe? Pra mim, fica bem melhor e foi como eu aprendi. A pessoa que me deu todas as técnicas de renda lá, eles só usam geralmente as almofadas em azul ou em tons mais claros, no máximo uma lista. Tá? Então, essa é a informação. E eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo pra vocês, porque eu tô precisando de uma almofada menor pra fazer renda no metro. E eu vou ter que fazer uma almofada menor. Minha almofada tem 80 centímetros de comprimento e de diâmetro, ela deve ter uns 50 centímetros de diâmetro. É um tubo enorme, bem grande. Então, às vezes, porque quando eu faço blusa, eu já faço blusa de uma vez só. Eu faço a frente da blusa, depois eu faço a costa. Eu não faço blusa partida. Então, na hora que eu desenho, eu já desenho de uma vez só, tá? Então, essas informações todas, a gente ainda vai ter tempo de tá compartilhando aqui no canal com vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Foi essa a nossa informação de hoje. Amanhã teremos uma nova informação, né? Amanhã a gente vai começar as aranhas entrelaçadas e entender o que é um entrelaçamento. Como é que isso acontece, como é que ele inicia e como é que ele finaliza. Muito obrigada pela atenção, inscrevam no canal, passem pras amigas, tá? Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, visite o canal que tem vários vídeos desde o começo, como você põe a linha no bilho, algumas técnicaszinhas da renda de bilho, tá? Além de que você pode fazer o curso de pontos básicos, se você não sabe nenhum ponto de aranha, de renda de bilho, desculpa. Muito obrigada, meninas e meninos, e vamos rendar, né?